E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar sobre relacionamentos. Vocês bem sabem que existem mulheres difíceis e mulheres fáceis. E existem homens difíceis e homens fáceis. E há um ditado que diz assim, os homens namoram as diabinhas, mas casam com as santinhas. E a gente pode aplicar essa analogia também para as mulheres, não é mesmo? Será que procede isso? O ponto me parece ser o seguinte, né? Para casar, a pessoa tem que ter alguma confiança no outro, né? E às vezes, essa diabinha, entre aspas, o diabinho, ele não consegue transmitir para o outro a confiança necessária para estabelecer uma relação de longo prazo, né? Embora seja prazeroso, né? Você ficar com alguém assim que... Seja divertido, né? Ficar com alguém desse jeito, né? O diabinha, diabinha. Mas, no longo prazo, existem outras circunstâncias que talvez sejam mais importantes, mais relevantes. Então, fica nisso, né? Fica uma diversão, uma curtição de curto prazo. Mas, no longo prazo, você quer alguém que seja mais estável, alguém que te proporcione segurança, né? Só que, o santinho, a santinha, esse, às vezes, é uma pessoa sem graça também, né? Sem sal. Então, a situação oposta, né? Às vezes, se estabelece uma relação de longo prazo com uma pessoa com esse perfil e depois se constata que é uma relação, assim, vazia, sem entusiasmo. Então, talvez, o meu termo, né? Seja o ideal, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A pessoa tem que ter um quê de mistério, um quê de aventura, um quê de ousadia. Mas, também, tem esse outro lado, também, né? De estabilidade, de segurança. Enfim, é talvez um mix aí que leve a um relacionamento feliz, duradouro, produtivo, gostoso, né? Pra todo mundo, tá bom? Fica a reflexão, boa sorte aí nas tuas escolhas de vida e que você, sei lá, consiga encontrar essa pessoa ideal aí que você tanto procura.